Toda empresa para ter sucesso, ela precisa investir na tecnologia e acompanhar isso. E a Massari aqui no município de Rolim de Moura faz 10 anos e está mais uma vez inovando e trazendo qualidade para o comerciante e para aqueles que querem também ter uma boa qualidade e impressão. Agora a gente está trazendo essa novidade que é a impressora UV. A impressora UV funciona no seguinte sistema, ela tem uma iluminação de UV que faz a secagem mais rápida do adesivo fazendo com que ele seja muito mais eficiente na hora de ser instalado e aumentando também a durabilidade. Ela cria uma espécie de camada em cima do adesivo ou da lona, o que faz aumentar essa durabilidade. Ela está vindo para a Massari agora em Rolim de Moura. Essa máquina a gente encontra somente em Porto Velho e Cuiabá. Então a Massari investindo no município e na região, tentando trazer uma novidade para nossos consumidores que seria o nosso cliente, tanto comercial quanto o cliente que vem fazer um banner para a sua família, que vem fazer um adesivo para colocar em casa, ela traz todo esse benefício, que seria a qualidade do adesivo, a qualidade na resolução da impressão, a durabilidade. Esse adesivo aqui você pode passar a mão, você não vai arranhá-lo, você pode limpar sem preocupação, que não vai acontecer nenhum problema com ele. A impressora UV veio para revolucionar o mercado, uma tendência do mercado agora na região. Então a Massari resolveu investir para que possa atender melhor nossos consumidores. O comerciante hoje está interessado em duas questões. Quanto tempo vai durar a minha fachada? Essa impressão vai durar em média 5 anos de fachada. Hoje a gente consegue fazer essa impressão em lona, em adesivo, com 5 anos de durabilidade. A gente consegue fazer ela para vitrine, para fachada comercial, para fazer um banner interno, fazer uma personalização interna, para fazer plaquinhas informativas, tudo nessa impressora e tudo com alta qualidade e alta resolução. O preço está acessível para todos os comerciantes, a gente consegue chegar em um preço acessível e consegue dar as duas ofertas de demanda. Se o nosso cliente quiser também utilizar a impressão que nós temos, a outra opção, a gente faz também. A gente está trazendo a promoção Ano Novo, Fachada Nova, todos os produtos da loja com parcelamento até 10 vezes no cartão. Tanto fachada, fachada em lona, semi, plotagem de carro, personalização interna, parede, todo esse tipo de serviço que a Massari faz. Música Tchau, tchau.